Teenage Dream da Katy Perry, B-Day da Beyoncé, Born This Way da Lady Gaga, Stripped da Christina Aguilera são exemplos de que o segundo álbum de artistas pop costumam ser grandes projetos pensados para elevar o status daquela artista que lá no álbum de estreia, além de ter alcançado grandes números também se tornou uma artista relevante o bastante para deixar o povo tudo de orelha em pé com a denunciar seu comeback e nós vimos essa fórmula se repetir recentemente com a Dua Lipa ao lançar o seu último álbum de estúdio o Filter Nostalgia, que teve aí uma era bem completinha, cheia de performances, do jeitinho que a gente gosta mas indo além do óbvio, o sucesso estrondoso desse projeto da Dua Lipa se deu por um desenho estratégico bem bolado para que ela se tornasse um dos maiores e mais comentados nomes do mundo da música em 2020 e se você não me conhece, eu sou Thiago Elvis, sou publicitário, amante de música pop como você e neste vídeo nós vamos tentar apontar em uma linha de raciocínio os planos estratégicos que foram pensados por trás aí da era Filter Nostalgia e mesmo que alguns pontos não tenham sido inéditos, pudessem trazer bons e importantes frutos para a carreira da Dua Lipa fazendo ela ser vista com outros olhos no cenário pop mundial só para a gente começar eu vou dar uma rápida contextualizada de quem era ela antes do Filter Nostalgia para aí sim conseguimos dar continuidade de uma maneira mais clara nessa análise aqui mas espero que você que esteja assistindo esse vídeo já sabia quem era ela no mínimo quando o mundo inteiro conheceu seu rolê com New Rules em 2017 primeiramente que ganharam um Grammy, que a gente já está cansado de saber que é considerada a maior premiação na categoria de melhor nova artista na edição de 2019 tem um grande peso na hora de quem está por trás ali investir no futuro desse artista, certo? além de todo o sucesso que ela conquistou de uma forma saudável com seu álbum de estreia auto-titulado Dua Lipa que se você manja aí um pouco da história dela sabe que foi responsável para poder projetar ela para o mundo transformando ela de uma garota do meio pop underground britânico para uma promessa mundial para ir além de uma one hit wonder afinal ela conseguiu cativar muita gente, tanto que até as parcerias e tudo que ela se envolveu após o sucesso de New Rules teve uma ótima percussão e os fãs de música pop já estavam adotando ela como uma aspirante adivar pop, né? agora relembrando todo o contexto da música pop americana em 2019 que tinha nomes como Ariana Grande, Taylor Swift, Halsey além da galera do K-pop que estava vindo com uma força nessa época esses são exemplos de personalidades musicais que atuavam em áreas específicas, né? então assim, existiam lacunas na música pop principalmente para artistas bem performáticos que tinham aquele álbum como era bem definida com aquele pop bem dançante como dizia antigamente, a boa farofa, né? e isso significa que não existiam esses tipos de artista? não, mas a maioria vinha aí com algo batido, repetitivo que acabava não conseguindo um resultado que fosse realmente expressivo no mainstream, sabe? a Zara Larsson é um bom exemplo disso, né? por mais que ela não seja uma artista americana mas ela traz esse tipo de pop ela teve que adiar o lançamento do seu álbum nessa época por justamente não curtir o resultado não achar que ele fosse realmente se sobressair então aqui a gente já vê que existem oportunidades no geral, né? e trazendo a Dua Lipa para esse contexto ela faz pop e por mais que ela seja britânica ela conseguiu uma projeção mundial, né? e pegando o gancho que ela encerrou muito bem os trabalhos do seu último álbum sem sumir completamente da mídia aí a gente vê que tem um sentido, né? se formos considerar que o objetivo dela seja além de aumentar a popularidade, né? alcançar maior público mas também mostrar que ela é capaz de se superar, né? e provar que ela veio para ficar como um dos maiores nomes de destaque dessa geração aí você pega esse objetivo, né? mais oportunidade de seguir mais firme mais intensa na música pop tirando que quem já é fã do gênero já simpatizava com ela então precisaria ficar o quê? garimpando ali, público, buscando apoio tudo isso soa como um caminho perfeito a se seguir, né? ainda mais como eu já citei que o segundo álbum de estúdio foi muito importante para poder moldar e elevar a carreira de muitas artistas pops por aí beleza, seguindo o raciocínio, né? já sabemos qual é o objetivo aonde queremos chegar como nós vamos seguir de acordo com a oportunidade de mercado, né? agora falta saber o resto da ferramentinha 3W2H o como, o quando e o onde e para um álbum de sucesso qual é a primeira coisa que temos que definir? como ele será, né? num todo qual é a ideia principal de toda a parada? sim, o conceito tem que ter conceito mas o conceito que fizesse não só as pessoas se identificarem com ele mas que pudesse ser usado bastante para chamar a atenção, né? e sabendo que nós, seres humanos somos muito nostálgicos, né? vira e mexe estamos aí visitando coisas do nosso passado, né? músicas e filmes que costumávamos assistir, né? Dua Lipa resolve trazer a nostalgia com uma cara nova, né? mais atual e futurística como o conceito principal dessa era então tudo relacionado ao álbum seguiria fielmente esta ideia, né? se conectando de uma forma clara para que as pessoas conseguissem compreender a proposta do disco tranquilamente para aí sim abraçarem todo o rolê eu não diria que amarrar o conceito a identidade visual e é o que nós vemos desde a capa, né? inclusive ela viajando ali, né? no espaço com a lua no fundo me lembra muito o filme de Volta para o Futuro que além de ser um marco na cultura pop traz essa ideia de viagem no tempo aí você vê esse conceito até nas fontes utilizadas nas capas do single no photoshoot do álbum, né? também tá lá nas roupas umas com uma pegada mais esportiva anos 90 outras com uma pegada mais glam, disco anos 80 tem o cabelo bicolor que ela resolveu aderir para essa era, né? usando como referência artistas como Gris Stefani Christina Gellera entre outras que usavam muito esse tipo de cabelo no final da década de 90, né? tirando a parte visual dos videoclipes que é algo que a gente vê muito claro todo o conceito ali amarrado nos vídeos da era tem a parte sonora que precisaria ser muito característico ligado ao conceito principal para que qualquer pessoa que ouvisse já logo associaria a ela então quando ela lançou o Don't Star Now no final de 2019 as pessoas já podiam perceber ali a vibe bem disco anos 80 da era, né? e mesmo ciente de que isso seria uma tendência ou não o que acabou sendo, né? ao menos ela estava ali fazendo o primeiro e tinha a ver com toda a mensagem que ela queria passar com o álbum dela e o Future Nostalgia em si na parte musical traz influências não só dos anos 80 como transita ali nos anos 70 e 90 em gêneros como eletropop simpop house new wave edm fundido ao pop atual em uma mistura perfeita resultando em músicas de peso que fica bem na cara que foram escolhidas muito a dedo todas elas deixando ali redondinho o projeto em torno da ideia principal e como sabemos que as pessoas escutam com os olhos para a era ser influente não adiantava apenas ter hits, né? também precisaria de uma estética muito bem alinhada ali com o conceito escolhido para a era funcionar como um todo inclusive essas estratégias são sempre aplicadas na música pop, né? mas de maneira diferente variando ali dependendo do mercado das tendências do objetivo principalmente por isso que se você chegou até aqui e está curtindo o conteúdo já deixe seu like se inscreva no canal, hein? e ativando as notificações para você poder receber os próximos vídeos como este com análises e questões sobre o nosso vídeo da música pop que a gente ama e consome diariamente mas voltando para o filtro e a nostalgia na parte quando da estratégia como nós sabemos que toda década traz uma tendência, né? a Dua Lipa não foi nada boba e apostou ali na virada dos anos 2010 para 2020 para fazer seu comeback como já assistiu nesse canal no vídeo analisando o álbum Born This Way da Lady Gaga inclusive eu vou deixar nos cards para você poder assistir depois o single que é o chefe do álbum é muito importante para poder apresentar um pouco sobre o que vai vir por aí, né? e medir também como o público e a crítica está recebendo esse novo som essa nova versão desse artista, sabe? afinal é aqui que as expectativas ficam a todo vapor, né? não é só sobre ter um grande hit no começo de uma era, né? mas é sobre posicionar a música certa que vai não só atrair a atenção das pessoas para o artista como vai sugerir o que vai ser visto em todo o álbum mantendo a galera ali atenta sobre todos os lançamentos que viram a seguir com o sucesso de Don't Star Now chegando até o segundo lugar na Hot 100 da Billboard mostrou que dava para segurar mais então, dois meses depois promovendo mais um single no caso physical e segurando o lançamento até abril, né? previsório para ser lançado em abril o álbum apostando numa estratégia que costumávamos ver anos atrás aí, né? em que o primeiro single de trabalho era lançado cinco, seis meses antes do lançamento do álbum em si, né? aproveitando para divulgar o máximo que desse para que gerasse mais buzz e bombasse na primeira semana aí de lançamento do disco falando em promoção divulgação que na nossa link de raciocínio é o onde, né? ela vai estar para poder apresentar tudo isso que a gente falou aqui os planos foram alterados devido à pandemia, né? então assim o Future of Nostalgia tinha uma agenda de divulgação tinha uma turnê e para piorar com o vazamento do álbum ele acabou precisando ser adiantado dias antes da data prevista performances, entrevistas, shows singles e os clipes bem elaborados colaborações ações para TV internet rádio publicidade com marcas tudo isso faz parte de um cronograma de divulgação de um álbum, né? porém o Future of Nostalgia saiu praticamente uma semana depois de quando a pandemia estourou no mundo inteiro então de início quando não se sabia muito bem como reposicionar tudo para poder garantir segurança total em aparições a era ficou ali por conta apenas dos videoclipes cidades e produções na plataforma de streaming lembrando que o terceiro single Break My Heart saiu junto ali com o lançamento do álbum e por mais ali de toda dificuldade de divulgação por conta disso ele alcançou altas posições basicamente com o tempo foi se repensando em estratégias para continuar a divulgação do álbum né? para não perder aí uma baita era dessas né? graças a Deus ela não esqueceu do churrasco como outras pessoas fizeram né? e ela foi se adaptando ao cenário atual mas sim a ele perder o conceito de toda a obra né? e com o passar dos meses começamos a ver Dua Lipa fazendo performances participando de premiações ela fez o estúdio 2054 que foi um show virtual muito bem elaborado e que deu o maior buzz na época ela fez uma versão do álbum só de remixes né? que foi o Club Future Nostalgia com a participação da Blessed Madonna entre outros nomes né? só reafirmando essa pegada densa do projeto investiu em Levitating como single colhendo muitos bons frutos em um remix aí com o da Baby chegando até o segundo lugar na Hot 100 da Billboard também fazendo o relançamento do álbum né? no Moonlight Edition incluindo músicas inéditas enfim em termos de divulgação a Dua Lipa fez o que pôde para que o Feel to Nostalgia fosse uma era duradoura e significativa mesmo que o cenário não permitisse ela se encontrar com os fãs ela fez muito mais nesses pontos do que muitos artistas por aí em tempos normais e tem gente que reclama dela divulgar muito viu? se o objetivo foi realmente cumprido só a Dua Lipa e a equipe dela vai poder responder né? que a gente tá criando umas coisas muito loucas né? mas a gente sabe que nesse mundinho aí se tem investimento é porque a parada tá dando certo né? porém é impossível negar como a Dua Lipa cresceu com esse projeto e como as pessoas se referenciam a ela como um nome forte e inovador no cenário pop mundial da atualidade fechando a era com seis singles oficiais o Filter Nostalgia foi o álbum feminino com mais streaming no Spotify de 2020 hein? e já vendeu mais de 3 milhões de cópias ao redor do mundo e no Grammy deste ano foi indicado ao álbum do ano e ganhou o Grammy de melhor álbum vocal de pop e bem é aquilo sempre tem as pedras no caminho como dizem Deus escreve o certo por linhas tortas então no final das contas ponto para as meninas né? agora eu quero saber de você você acompanhou toda a era do Filter Nostalgia? o que você gostou de mais? o que você gostou de menos? deixe sua opinião nos comentários viu? espero que realmente você tenha gostado desse vídeo porque por agora nós vamos até aqui que Beyoncé te abençoe e a gente se vê de novo né? Vazei!